O presidente da Associação da Defesa do Ambiente e Desenvolvimento defendeu a necessidade de se investir no empoderamento das mulheres. Justificou que, empoderando as mulheres, estar-se-á a empoderar o mundo a lutar pela natureza. No próximo dia 22 de abril se comemora o Dia da Terra e para assinalar a data, a Associação para a Defesa do Ambiente vai realizar um conjunto de atividades no quadro da execução do projeto Valorização e Limpeza das Zonas Costeiras da região sul da Ilha de Santiago. Sob o lema Investir no Nosso Planeta, este ano as comemorações giram à volta das mulheres, conforme avançou o presidente da Haddad, que defendeu que é preciso empoderá-las, uma vez que, segundo disse, empoderando as mulheres, estar-se-á a empoderar o mundo a lutar pela natureza. O referido projeto tem por objetivo alertar para a necessidade de mudanças na forma como se lida com o plástico e oportunidades existentes da geração de emprego e rendimentos nas comunidades através da reciclagem. Neste sentido, informou que a Haddad vai financiar um projeto da Cooperativa da Reciclagem de Plástico que se encontra em vias bastante avançado para a sua implementação, constituída sobretudo por jovens e mulheres. Conforme adiantou tal cooperativa, que será reconhecida entre maio e junho, terá sua independência e estará mais centrada na cidade da praia, contribuindo para tratar o plástico, que constitui um grande problema não só em terra como no mar. O Programa de Atividades da Haddad inclui um seminário internacional sobre a mobilização de recursos e soluções baseadas na natureza, visitas de terreno, oficinas de formação e atividades de lazer.